Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje estamos aqui na cozinha do apartamento do Rio de Janeiro, mais um vídeo aí com um alerta para vocês que estão trabalhando com reforma, principalmente em apartamentos de construtora. Esse apartamento aqui, pessoal, tanto cozinha quanto banheiro, nós vamos executar o serviço de colocação do Metro White. Metro White é esse revestimento 10x20 da Eliane, aqui já começamos uma parede. Inicialmente, pessoal, a ideia era ver se a argamassa estava bem firme na parede, depois que a gente arrancou o azulejo antigo, se a argamassa estava bem firme na parede, a gente ia dar uma capa de massa com a parte lisa da desencanadeira e igualar para colocar. Só que quando a gente retirou o Metro White antigo que tinha aqui, que foi aquele serviço que aquele outro profissional tinha feito, tinha estragado tudo, a gente se deparou com essa situação aqui, paredes assim, pessoal. Numa parte da parede a argamassa estava firme, mas na outra parte da parede ela simplesmente saiu. Então, quando a gente removeu o revestimento antigo, a argamassa saiu junto. Então, aqui não tem solução. A gente teve que descascar toda a parede, tirar toda a argamassa. A mesma coisa aconteceu nessa parede aqui, galera. Mesma coisa. A parte de cima, a argamassa saiu junto com o revestimento. Aqui o revestimento saiu e a argamassa ficou, a gente teve que descascar. Agora a gente removeu a argamassa. E para colocar o Metro White, que é um revestimento pequeno, tem que ter muita cautela. Por quê? Porque mesmo removendo a argamassa, a parede não fica totalmente plana, não fica totalmente lisa. Então a gente vai ter que fazer um preenchimento para ficar 100%. Agora, pessoal, sobrou uma parede. Olha o estado dela. Deixa eu aproximar aqui para vocês. O estado dessa parede é o seguinte. Em alguns lugares a argamassa sai, está vendo? Em outros lugares ela fica, mas mesmo onde ela fica, está louca. Então isso aqui tem que arrancar tudo para ficar na parede de novo, no reboque, para você poder fazer um assentamento do jeito que tem que ser feito. Aí aqui, pessoal, nessa parede aqui, antes de aplicar a argamassa, a gente molha bem, aplica a argamassa e coloca as peças. Por quê? Porque com a parede úmida, ela aumenta a porosidade, então a argamassa fixa melhor. Na argamassa, no reboque úmido. Então, paredes assim, pessoal, não tem jeito. Quando você for reformar uma parede de apartamentos, principalmente de construtoras, o que acontece? Por que aqui saiu e aqui ficou? Como é que o serviço de construtora é? Rapidez. Rapidez, rapidez. Qualidade, mas não importa, é rapidez. Por quê? Porque o pessoal pega na empreita, pessoal, e chega o pau. E construtora não tem um padrão de qualidade de um azulejista profissional como nós, que ali faz realmente pensando no próximo cliente. Você faz bem feito nesse para ser indicado no próximo. Não. Pessoal de construtora, chega para o rede. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, provavelmente o azulejista começou, molhou a parede embaixo, passou a argamassa e tal, em cima aqui, na rapidez, o cara simplesmente passou a argamassa e colou. A parede estava seca, ele colocou a argamassa, ela pré-fixou. Mas assim que teve um movimento de alavanca, ela saiu com revestimento e tudo. Então, aqui, agora, a gente vai fazer um serviço decente, como a gente está fazendo aqui, ó, nessa parede aqui, a gente já está começando, já começamos nessa parede aqui. É um serviço caprichado. Não pode correr, porque esse revestimento é de 10 por 20, você tem que usar muito tato nele aqui, né? Então, não adianta correria, pessoal. O serviço assim, quando você for dar o orçamento, você já tem que imaginar que isso possa acontecer, já inclui essa possibilidade no orçamento, para você não levar bomba também no orçamento. Para não furar no orçamento. Beleza, pessoal? Então, a dica é, quando for fazer reforma em apartamento de construtora, confira se a argamassa está bem aderida na parede. Se você bater na argamassa que ficou na parede e perceber que ela está louca, arranca tudo, porque senão o serviço que você fez também vai para o saco futuramente e o seu cliente vai ficar bravo com você. Beleza, pessoal? Pessoal, essa foi a dica do canal Azulejista para você que faz reformas aí em apartamento de construtora. Toma cuidado com o assentamento inicial. O primeiro assentamento lá atrás, quando você for reformar, pode ser que a argamassa do primeiro assentamento não está legal. Beleza? Pessoal, se você quiser saber todas as minhas técnicas de assentamento de 20 anos de experiência passadas de uma maneira muito prática, passo a passo completo e assessoria WhatsApp para os meus alunos, entra aqui no cursoazulejista.net. Você vai fazer parte do meu grupo de alunos que vai receber toda a assessoria por WhatsApp e vídeo-aulas de 30 a 45 minutos com tudo o que você precisa saber sobre a profissão de azulejista. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe em grupos do WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe onde você quiser. Também deixe seus comentários e novos comentários se tornando uma nova matéria. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado.